Olá membros do Partenon Literário, meu nome é Juliano Dornelis, a maioria de vocês me conhece, sou escritor, tomei posse na Sociedade Partenon Literário em 2014, estou aqui hoje para apresentar para vocês o início do nosso projeto digital, que é a construção do blog da Sociedade Partenon Literário, que está sendo construído por mim e será gerenciado pelos autores, membros, sócios da Sociedade Partenon Literário. A intenção é criar um canal simplificado para que todos possam postar com facilidade os textos, divulgar suas obras, biografias, poesias, contos, crônicas e artigos, e também se informar sobre os eventos da Sociedade Partenon Literário, colocando os autores e respectivas obras ao acesso do público global. Então irei mostrar de forma rápida como funciona e como estão dispostos os textos no blog que estamos construindo colaborativamente. Para começar, é fácil de encontrar o blog da Sociedade Partenon Literário, É só ir no Google e digitar lá, Partenon Literário Blog. Clique em pesquisar e vai aparecer ali o endereço, o URL da Sociedade Partenon Literária. Aí é só clicar no endereço. Entrando na página, há uma barra de links horizontal. Início, Partenon, Autores, Obras, Poesias, Contos, Crônicas e Artigos, Eventos e Fotos. Se você clicar no link, irá entrar na respectiva página. Se clicar no link Poesias, irá entrar na página Poesias. São blogs independentes que compõem o blog geral, digamos assim. Na página de eventos, tem ali os eventos do mês, do ano. Na página de fotos, tem fotos de eventos da Sociedade Partenon Literário. Ali, se você clicar na foto, aparece a foto em tamanho maior, em zoom. E é possível acompanhar os eventos, os membros associados à Sociedade Partenon, feiras do livro, etc. Para o autor publicar, é só ir na página do blogger. Digitar lá no navegador blogger, b-l-o-g-g-i-r.com E fazer o login. O login do e-mail com o e-mail e senha cadastrados. O autor coloca ali o e-mail cadastrado e a senha, e pode fazer as postagens nas respectivas páginas. Poesia na página de poesia, contos na página de contos, crônicas e artigos na página de crônicas e artigos. Páginas das quais o autor é cadastrado. Estando logado ali na página em questão, na página de poesias, contos, crônicas, artigos ou obras, é só clicar naquele quadrado, naquele retângulo laranja que tem à esquerda da página em cima, que diz nova postagem. Clica ali em nova postagem, vai aparecer a tela para inserir o texto. Então logo acima vai ter um espaço para o título da postagem. Se digita ali o título da postagem. E abaixo se coloca o texto. Pode digitar diretamente no box de texto ou colar um texto que foi editado primeiramente no Word ou em algum editor de texto. E inserir a postagem. Ou então enviar o e-mail partenon.prosumers.com.br que faça essa inclusão do texto. Estando pronto o texto é só clicar em publicar. Que é aquele retângulo laranja que tem à direita acima lá que diz publicar. Se o texto ainda precisa de edição é só clicar em salvar. E depois retornar à página inicial do blogger, na seta lá de voltar. Como gerenciador do blogger, é possível ter um acesso ao controle de tráfego. Quem acessa o blogger, onde está sendo lido, onde está sendo acessado o blogger. Então, eis o blog inicial da Sociedade Partenon Literário. Se alguém tiver alguma dificuldade em postar os textos, envie para mim, encaminhe ao e-mail partenon.prosumers.com.br que terei o prazer em ajudá-los. E também estarei gerenciando como uma espécie de editor para auxiliá-los na padronização das publicações. O mais era isso. E bons textos para nós.